Oi meninas, hoje vou estar mostrando a vocês a minha caixa da Avon da campanha 13 que chegou. Então vamos lá. Então, vamos lá mostrar o que chegou. Veio essa garrafa aqui. Veio essa bucha de banho. Vieram duas caixas da linha Encanto, Alegria. Veio um óleo de amêndoas. Veio dois hidratantes, esse aqui Rumã e Manga. Vieram o shampoo e o condicionador dessa linha aqui de nutrição completa. Veio dois shampoos anti-caspa. Veio também esse hidratante. Veio também três perfumes. Esse é o novo, 300km. Max Turbo 03. Veio também essa colônia lavanda. Veio esse desodorante. Veio esse aqui também. Veio dois desse aqui. Um do 48 horas. Veio esse aqui, essencial. Veio mais um. Um dute original. Veio um folhetinho. Veio as duas revistas novas da Avon Cosmetic. E veio as duas modicas. E veio a revista da revendedora. Veio esse kit de potes da Marie. Veio dois. Veio esse grande e outro médio. Veio esse um dute 48 horas. Aqui tive. Veio essa escova da Minnie. Veio esse desodorante de Eva Doce. Veio um esmalte neve. Veio um esmalte neve. E veio um prata glitter. Veio essa faca aqui. Multioso. Veio dois lápis para sobrancelha. na cor castanho moreno. E veio um desodorante. Cor branca. Está quieta. Esse aqui. E veio esse potinho aqui. Da Minnie. E veio mais um desodorante. 300 quilômetro. Max Turbo. Que é da mesma linha do perfume. E veio uma máscara de cílio. Na cor preta. E veio essa sandália aqui. Da Grenda. Essa aqui. Deixa eu botar um grite. No tamanho 35. É isso meninas. Foi isso que veio na minha caixa da Avon. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo.